Na nona jornada do Campeonato Handball 1, o Havanca venceu o Águas Santas por 23-20, o Benfica derrotou o Boa Hora em 29-18 e o Ismael venceu o Faf por 34-24. O Porto venceu o Clássico frente ao Sporting por 29-28, o São Mamede foi ao Funchal perder 30-18 com o Madeira Sade e o Horta perdeu em casa com o Arsenal por 24-28. A partida Belenenses-ABC está adiada para dia 22 de dezembro. O Pavilhão da Luz foi palco do jogo entre Sport Lisboa e Benfica e Boa Hora Futebol Clube HOF, onde as Águias conquistaram os três pontos da vitória por 29-18. A equipa da Luz entrou mais forte, conseguindo um parcial de 3-0 nos instantes iniciais. A resposta do Boa Hora chegou pelas mãos de Rui Barreto no decorrer do minuto 4. Os visitantes tentaram a aproximação, chegando à igualdade a 7 golos aos 17 minutos, através de Pedro Sequeira. O lateral esquerdo foi o melhor marcador da partida com 9 golos e 69% de eficácia. O Benfica volta a tomar conta do marcador e, na saída para o descanso, faz um novo parcial de 3 golos, colocando o placar em 17-11. Na segunda parte, Pedro Sequeira faz o 17-12, com o Boa Hora a sofrer 6 golos em seguida, sem resposta. O 23-12 aos 38 minutos obrigou Luís Santana a solicitar time-out. A equipa visitante reagiu da melhor forma, respondendo com 4 golos na baliza encarnada. Altura para Mariano Ortega parar o jogo e alertar os seus jogadores. O Benfica não permitiu maior aproximação e chegou aos 60 minutos, a vencer por 29-18. O Dragão Caixa foi palco do jogo mais emocionante da jornada. Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Portugal lutavam pela liderança do campeonato. Os dragões foram mais eficazes, vencendo o duelo por tangenciais 29-28. O início da partida teve jogadas muito rápidas por parte das duas equipas, proporcionando um espetáculo de handball. Aos 10 minutos, o resultado estava em 7-6, para o Porto. No minuto seguinte, Djanko Bozovic chega à igualdade a 7 golos. O Sporting tenta inverter a ordem no marcador, mas sem sucesso. Com a desqualificação de Javier Zupo aos 23 minutos, os Leões reentram em campo com apenas 3 jogadores. O Sporting contou com a inspiração de Aljosa Kuditsch na baliza e com a eficácia de Franquis Marzo a reduzir para o 13-12, no momento mais ardente deste clássico. Antes da saída para o intervalo, foi tempo de Alfredo Quintana negar dois livros de 7 metros ao Sporting, permitindo ao Futebol Clube do Porto vencer a primeira parte por 17-13. António Areia inicia o segundo tempo a concretizar uns 7 metros, dilatando a diferença no placar para os 5 golos. A equipa verde e branca foi correndo atrás do prejuízo e consegue anular a distância. Aos 41 minutos, Pedro Portela iguala o marcador em 22-22. As emoções do clássico estavam à flor da pele, com o Futebol Clube do Porto a responder com 3 golos. Equilíbrio nos instantes seguintes, com a equipa da casa a vencer por 28-24, quando faltavam 6 minutos para o final da partida. Mas numa recuperação digna de clássico, o Sporting chega à igualdade no último minuto do jogo. Três golos de Pedro Solha e um de Franquis Marzo deixam os dragões na corda bamba. A menos de 10 segundos do fim, António Areia resgata a vantagem dos azuis e brancos, dando a vitória ao Futebol Clube do Porto e levantando todo o dragão caixa. 29-28, resultado final. Contas feitas, Porto lidera isolado com 27 pontos, seguido pelo Sporting e Benfica com 25. Em quarto, Avanca com 20 pontos e com menos 1, Madeira Sada em quinto. ABC em sexto, com 17 pontos e 2 jogos em atraso, Boa Hora em seguida com 16 e Águas Santas em oitavo com 15. Em nono lugar, Faf com 14 pontos e um jogo em atraso. E com 13 pontos, encontramos Belenenses e Arsenal, sendo que a turma do Restelo também tem um jogo por realizar. Em seguida, Ismae com 12 pontos e um jogo em atraso. E por fim, Horta e São Mamede com 10 pontos, sendo que os insulares têm 3 jogos por realizar. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL